A gasolina tá cara aí onde você mora, né? Eu sei, nem me fala. Aqui em São Paulo ainda é mais barato, se eu não me engano tá em torno de R$5,79, eu já vi por R$6,19 um litro de gasolina. Comenta lá embaixo quanto que tá na sua cidade pra gente ver aqui quem que tá pior. E obviamente, rapaziada, essa questão envolve muitas coisas pra gasolina tá cara, não envolve só a Petrobras e etc. Mas como a única coisa que a gente pode fazer é economizar gasolina pra não tomar tanto prejuízo no final do mês, eu trouxe aqui pra vocês 5 carros bons, carros potentes, carros que dá pra você se divertir e que você realmente não vai acabar gastando fortunas de gasolina como eu tô gastando, por exemplo. Porque pra quem acompanha o canal sabe que eu comprei um Civic SE, eu sou tetraplástico, né? Não dá pra ver, só minha mão que não mexe. Mas eu tô adaptando ele pra eu conseguir dirigir, então eu tô colocando câmbio automático de acorde. Também tem um Civic Coupé, só que ele não tá pronto. E aí a gente ficou nessa travada de ficar usando carro emprestado. Carro emprestado, eu tô usando uma Fajero que faz, sei lá, 3,5, 4,5 por litro. Eu tô gastando muito, muito, muito dinheiro de gasolina, rapaziada. Na verdade, vai lá embaixo e comenta quanto você tá gastando em média de gasolina por mês. Que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, rapaziada. Faz muita diferença no final do mês quando você junta 1km de diferença por litro de cada carro, por exemplo. E agora a gente vai começar essa lista maravilhosa. Todo domingo dia é de lista, então se inscreve no canal pra você não perder nada. Tamo junto e bora logo pro vídeo. Vamos começar com a maravilhosa BMW 320i 2014. Aquele modelo F30, logo na mudança entre a E90 e 92 pra série F30. Foi, cara, na moral, eles acertaram muito bem na estética desse carro. Ele não tem câmbio, ele é um joystick ao invés de câmbio. Então é como se fosse um videogame, você escolhe pra onde você vai, o que você quer colocar. Tem uns, já tinha na E90, mas tem também o controle pra você poder mexer no iDrive. É muito louco, o carro é muito bonito por dentro e por fora. Você consegue colocar um kit M3 nele. Tipo, tá no Mercado Livre, tá por 8,5, o kit completo da M3. Você vai ter um carro maravilhoso de estética. E agora vamos pra questão de performance. A gente já vai falar também da questão de economia e tudo mais. A gente tá falando de uma BMW com 184 cavalos, 27.5 kg de torque. Então é o suficiente pra você sair de lado, pra você brincar, pra você dar bang em muita gente. E, rapaziada, eu tava vendo alguns relatos na internet pra poder trazer o carro pra vocês. E eu vi que ele consegue incríveis 290 cavalos em Stage 2. Isso é muita coisa, rapaziada. 290 cavalos, praticamente 300 cavalos aí numa BMW. Você vai dar bang em, mano, muito, 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 muito carro, muito carro, muito carro. E você vai dar de BMW. Obviamente você sabe que BMW é um carro com um custo muito alto de se manter. Não na questão de gasolina, que eu já vou contar pra vocês. Mas na questão de peça. A manutenção dessas BMWs precisam ser feitas por especialistas e tudo mais. Ela tem um câmbio ZF8 HP. Que é aquele câmbio de 8 marchas. E a vantagem é essa. Você vai estar sempre em rotação baixa. Imagina você, na estrada, piloto automático, a 100 por hora, na oitava marcha. O carro vai estar com a rotação lá embaixo. Vai estar consumindo bem menos. Como eu já disse também, a tração traseira, praticamente todas as BMWs são. Então, claro, tem a X1, tem algumas outras que são ou 4x4 ou dianteira. Mas a maioria são traseira. Ela faz um 0 a 100, rapaziada. De 7.3 segundos. É a mesma coisa que o Jetta. Só que tem menos potência. E, se eu não me engano, ela é um pouquinho mais pesada. Agora, na questão do consumo. O que a gente fez? A gente pegou o que a fábrica diz. A gente pegou os relatos que a gente achou na internet. E chegou numa média. Pra poder trazer pra vocês. Pra tentar ser um pouquinho mais preciso nessa questão. E a gente chegou no cálculo de que, na cidade, esse carro turbão. Todo tecnológico. Tudo de conforto. Esteticamente maravilhoso. E você vai conseguir 9.5 km por litro. Coloca isso no final, rapaziada. Pra quem roda muito ainda. Se você pega, por exemplo, um SI 192 cavalos. E ele faz 7,5 na cidade. 7,7,5. A gente tá falando de um carro que faz 9,5. São 2 km por litro a mais. Quando o litro tá tão caro. Faz muita diferença. Essa diferença de 2 km por litro, rapaziada. Faz muita diferença. De verdade. Na estrada, rapaziada. Ele faz um absurdo. 13,7 km por litro. Isso que é a média, rapaziada. A gente sabe que tem muita gente que acelera mais do que deveria. Ou fica andando em rotação mais alta. Ou em marcha mais baixa. 500 motivos que podem fazer o consumo do carro ficar bom ou ruim. Eu chuto. Quer dizer, tetraplégico não chuta. Mas, ok. Vocês entenderam. Adivinham, vamos dizer assim. Eu remo, como diz o Barba. Deve fazer entre 15 e 16 km por litro. Se você andar certinho. Piloto automático. Oitava marcha. 100, 120 por hora. Você vai chegar em qualquer lugar. Economizando muita gasolina. Não é pouco, rapaziada. É muita gasolina que você vai economizar. E, cara. É consumo de um up quase, cara. Um carro de 200 cavalos. Tração traseira. Com todo o estilo. Você imagina você chegar na baladinha. Chegar na quebradinha de BMW. Você tá louco. Até eu levanto pra ir ver. Você tá doido. Esse carro, como eu disse, rapaziada. Você consegue achar. E aí, em torno de 75 mil. 78 mil. Você já consegue achar essas BMWs. Obviamente, tem as variações das melhores. Tudo mais. Com 8,5 mil você ainda consegue colocar o kit M. Compre uma rodinha, mano. Top. Por, sei lá. 4 conto. Suspensão. Vai aí. Tem Trush 99. Tem Concept. Tem o Alonso. Tem um monte de cara bom aqui em São Paulo. Que pode fazer uma suspa da hora pra você. E todo o rolê que você chegar. Vai todo mundo babar no seu carro. Agora, chega de enrolação. Já estamos em muito tempo falando da BMW. Mas é porque eu sou apaixonado. Vamos logo pro próximo carro. É, chega a ser maravilhoso. O negócio é... Pisou e já sabe. Ai, que delícia, velho. O segundo carro, rapaziada. É um carro pra quem quer um puta de um estilo e conforto. Gastando bem menos. Que é o carro mais econômico da lista, inclusive. E ainda, rapaziada. Curte de boa. Que é um carrinho que é turbo. É DSG. E a gente tá falando do Golf TSI. Nessa versão que a gente vai comentar nesse vídeo. Tem a versão manual. Mas a gente já vai falar sobre esses detalhes. Mas tem a versão DSG. Se não me engano, são sete marchas, né? Que é o banhar... Que é o Aseco. É o DSG Aseco. Que dá um pouquinho de problema na mecatrônica. Mas tirando isso, é um carro muito, muito, muito bom. E agora a gente vai falar dele. É um Golf TSI 2014. Ele tem 140 cavalos de fábrica. Isso que a fábrica diz, rapaziada. Se você pega o carro e passa no dinamômetro. Ele dá 140 cavalos de roda. Então pode jogar aí 160, 165 cavalos. Num carro com motor 1.4. E aí vem a parte do torque. Que pra um rondeiro isso não é importante. Mas ok. 25.5 kg de torque. E o câmbio manual de 6 marchas. Que é essa versão que a gente selecionou. Por ser um pouquinho mais econômico. O DSG é um puta carro, rapaziada. Mas a gente acabou pegando o manual aqui. Justamente pela questão da mecatrônica. Pra gente não indicar pra vocês. Alguma coisa que pode dar uma dorzinha de cabeça. Pra quem não tá preparado financeiramente. E uma das coisas mais incríveis, rapaziada. É que esse carro pesa só 1.218 kg. Isso é muito, muito pouco, cara. O Up, se eu não me engano, pesa 970. Se jogar um Golf com 200 kg a mais. Tipo, não é nada, tá ligado? Não é nada, não é nada, não é nada. E aí a gente ainda tem um carro que faz o 0 a 100. Em 8.4 segundos. A BMW faz em 7.3, esse faz em 8.4. Então não quer dizer que vai tomar uma puta de uma benga. Com os carros equivalentes, originais. E agora, pasmem, rapaziada. Esse carro faz 11.7 na cidade. Desculpa, eu não conheço nenhum carro que entrega tanto estilo. Como um Golf GTI. Ou um Golf TSI. Mas você pode colocar o kit GTI, a gente vai falar disso. Com o conforto que o carro tem. É um carro bom pra cidade. Porque ele é um carro hatch. Mais fácil pra você parar. É um carro que onde você chegar vai chamar a atenção. E é um carro que faz aí, vamos arredondar, 12 km por litro. É muita coisa. Na cidade, a média que a gente pegou entre internet e fábrica foi 16.5 km por litro. É muito, é muito econômico. Na moral, esse carro eu teria sem pensar, rapaziada. Sem pensar, principalmente pelo custo dele. É um carro que você já começa a achar a partir de 60, 62 mil. 65 mil você já pega uns melhorzinhos. E assim vai, menos rodados e tudo mais. Obviamente tem a questão da mecatrônica. Mas aí vai de cada um o que quer. E, rapaziada, pensa assim. Eu vi vários. Não foi um, não. Vários e vários e vários relatos do carro fazendo 19 km por litro na estrada. Pra quem anda com piloto automático, marcha alta, rotação baixa, o carro fazer 19 km por litro. É muita coisa, meu. Pensa aí. Se o Jetta, ele fazia quando andava normal, sem ficar com rotação um pouquinho mais alta, ou rotação muito baixa, piloto automático a viagem inteira, andava normal. Às vezes eu acelerava e tudo mais. Ele fazia 12, 12,5. A gente tá falando de um carro que faz mais do que, faz 50, 60% a mais de economia na estrada. É muita coisa no final da... Nós que é pobre, tem que ir lá e ficar pagando a gasolina no final do mês, entendeu? Cara, pensa assim. Golfão. Bom pra cidade. Chama atenção pra caramba. Tem um conforto legal. Tem uma tecnologia legal. É Golf. Então todo mundo gosta, todo mundo conhece. As mina adora. Os caras adoram. E aí você coloca só algumas coisinhas do Golf GTI. Coloca um para-choque do GTI, um farol do GTI. Deixa o carro bonitão, uma roda, uma suspa aí, ó. Tá fino. E aí você ainda consegue colocar os piggybacks da Torque One, remap da Torque One, gaspero da Torque One. E ainda vai dar benga, mano, em todos os donos de up. Vai dar benga em Polo. Vai dar benga em Onix. Vai dar benga em alguns SE, dependendo do que o SE tiver e dependendo do que o seu Golf tiver. Então é um carro, mano, com custo-benefício muito bom. Na minha opinião, é o melhor carro da lista nessa questão de custo-benefício. Não. Não. Calma. O último, eu acho que é melhor. Dá só um pouquinho aqui, só pra ver. Olha o Polinho tomando pau. Nem vou passar pra não caracterizar o rastro, né, mano? A gente só fez uma ultrapassagem aqui, nada demais. Terceiro carro da lista e o primeiro carro aspirado e o único carro aspirado que eu vou indicar pra vocês nessa lista. A gente tá falando do Honda Accord V6. E aí que vem a surpresa, rapaziada. É um carro bem pesado, a gente vai falar sobre isso. É um carro bem potente. É um carro seis cilindros com aquele ronco maravilhoso e que ainda assim é relativamente econômico. Obviamente ele não é tão econômico quanto os outros, mas é um carro econômico sim. E questão de o que entrega de conforto pro que consome, tá maravilhoso. E é o carro mais rápido da lista, hein? Vai surpreender muita gente. Bom, rapaziada, vamos lá. É um carro de 278 cavalos. Pra quem fala que Honda não tem torque, 34.6 kg de torque é bastante coisa. Só que o que pega nele é que ele tem 1.635 kg. É o carro de longe mais pesado da lista. É um carro bem, bem pesado mesmo. Ele é um carro focado em luxo, não desempenho. Então, obviamente, a gente já espera isso, que o carro seja pesado. Ele vai ter um monte de coisinhas, monte de trequinhos, monte de coisinhas pra deixar o carro mais confortável pra quem comprar. Só que, pasmem, rapaziada, esse carro faz o 0 a 100 em 6.8 segundos. É o carro mais rápido da lista, 6.8 segundos. E agora você fala, porra, Debbie, mano, você tá falando de um acorde, um carro gigantesco, parece uma barca, é um carro V6, 280 cavalos arredondando, que dá pau em todos da lista, dá pau até em SI. Mano, quanto que esse carro faz? 5 por litro? Rapaziada, aí que vem. Esse carro, ele tem uma variação de válvula. Então, quando você tá, por exemplo, na estrada, ele não usa os 6 cilindros. Ele pode, eu posso tá errado, me corrente lá embaixo, mas eu acho que ele usa de 3, 4 e 6 cilindros. É um carro que tem essa facilidade de poder dosar quantos cilindros você tá precisando no momento. Se você não tá usando 6 cilindros, não tem porque ele usar, ele acaba se tornando um carro 4 cilindros econômico, por exemplo, um K20, que seria 4 cilindros. Ou até mesmo um Up, sendo um carro 3 cilindros. Se você tá numa descida, por exemplo, numa estrada longa, alguma coisa assim. Então, obviamente, tem toda uma tecnologia por trás pra fazer o carro se tornar econômico. E acreditem ou não, rapaziada, ele faz 8,4 km na cidade, mesmo sendo um carro pesado, V6 e potente. E 12,3 na estrada. Obviamente, rapaziada, a gente tem que pensar em custo, benefício e tudo mais pra falar se o carro é bom ou não. Mas, na minha opinião, é um puta carro. É um puta carro. Porque ele é um carro mais barato, é o mais barato da lista também. Você encontra ele por 35, 40 mil reais pra poder comprar. Você olha a BMW 75, você olha o Golf 62. Os outros dois carros também, deixa eu até olhar aqui, mas são carros de 60 mil, 50 mil. Esse é o carro mais barato, com mais potência, com menor de 0 a 100, com muita tecnologia, muito conforto e um carro que não bebe tanto. Então, talvez valha a pena pra você que tá procurando um carro econômico e divertido pra poder brincar por aí. Só que esquece de fazer curva com esse carro, rapaziada. Curva você não vai fazer. Delete. Curva vai retão. Cuidado pra você não bater e ficar tetra. Quarto carro da lista é o maravilhoso Lifan 320. Brincadeira, rapaziada. É um Mini Cooper S 1.6 2012. Aquele carrinho leve, turbo, divertido, não tão caro de manter e econômico. É o que a gente tá falando na lista, né, rapaziada? Vamos pras informações dele. É um carro de 184 cavalos, igualzinho a BMW. 24,5 kg de torque, igualzinho o Golf, né? Foi isso? Não, o Golf é 25. Mas ok, tá quase. É um carro de 6 marchas. E agora que pego o maior detalhe, rapaziada. É um carro com uma potência bem legal, um torque bem legal. E um carro que pesa 1180 kg. É o carro mais leve do vídeo. Tá aí explicado por que que ele é econômico. O carro não precisa fazer força nenhuma pra poder andar. Eu deveria ser econômico, porque eu não faço força pra andar. Eu nem ando. Ele faz o segundo melhor tempo de 0 a 100, sendo em 7.2 segundos. E agora, na questão de consumo, rapaziada. 9.1 na cidade, 13.3 na estrada. É um carro que, na minha opinião, é econômico pra você usar no dia a dia. Na questão de ainda ser um carro divertido. Um carro que é muito bom de curva. Muito, muito, muito bom de curva. Tem um chão absurdo. É um carro potente, que você vai dar benga em muita gente. Estágio 2, você já pega 230, 240 cavalos. Num carro de 1.100 kg, então você vai dar pau em todo mundo. Então, valeria a pena estar aqui na lista. E é um carro que, esteticamente, dá pra você fazer muita coisa. Porque ele tem muita peça no AliExpress, no Ebay, pra você trazer. Tipo, farol diferente, lanterna diferente. Tem um carro aqui com body kit no Brasil e tudo mais. E você vai encontrar ele aí na casa dos 60, 65 mil reais. Não é minha primeira opção dessa lista, com certeza. Mas é um carro legal pra quem gosta dele se divertir. Agora, bora pro quinto e, na minha opinião, o carro mais divertido da lista. O carro caminha muito, velho. Ó, galera, vocês perceberam? O carro caminha pra frente, velho. O carro vai. Último carro da lista. Um carro sem... Ele é um carro francês. François, não sei por que eu tô falando assim agora. Mas é um Citroën DS3. Ele é um carro maravilhoso. É sério, rapaziada. O Citroën DS3 é um carro que, mano, eu gostaria muito de ter. Muito de ter. Só que ele é um carro manual. Obviamente, dá pra colocar o automático do DS4, do DS5. Ou até mesmo já comprar o DS4, que é um puta carro. Só que a gente tá falando de um carro muito divertido. Justamente por ser manual. Ser um carro leve. Ser um carro potente. Ser um carro que dá pra você tirar muito desempenho fácil. É esteticamente maravilhoso. Você coloca aquelas lanternas e faróis de LED. Fica perfeito. Mas vamos pras informações nele. É o carro mais fraco da lista. 165 cavalos. Com o mesmo torque do que o Mini Cooper. Desculpa. 24.5 kg de torque. 6 marchas manual. Corrigindo, tá? Esse é o carro mais leve da lista. 1.165 kg. Faz o 0 a 100 em 7.3. E, rapaziada. 11.3 km por litro na cidade. Rapaziada. Um carro potente, legal, rápido. E que faz tão pouco na cidade. Bebe tão pouco. Pra quem usa no dia a dia, tá maravilhoso. E na estrada, ele faz 15.1. E eu te garanto que dá pra fazer mais. Mas foi uma média que a gente arrumou aqui na internet. Só que é aí que vem, rapaziada. Eu já vi. Eu tenho até vídeo aqui no canal. De Citroën DS3 dando pau de arrancada em Subaru. Se eu não me engano, ele fez 6.3, se eu não me engano. O carro tava com 250, 300 cavalos. Tem muita coisa pra mexer nesses THP. Esse motor é muito bom. É um carro muito leve. Quando você junta tudo, rapaziada. É maravilhoso de se ver. Tem carro, mano, com aquele splutter maravilhoso. De verdade. Tirando o fato de ser uma tração dianteira. E o BMW ser uma tração traseira. Esse é o carro pra você mais se divertir no dia a dia. Você vai dar benga em muito, muito, muito carro. Você vai pra track day. Você vai dar benga nos caras. Você vai pra arrancada. Você vai dar benga nos caras. Você tá no médico. Você vai dar benga nos caras. É um carro que dificilmente vai ficar quebrando muito. A não ser que você faça. Ou compre um carro com uma anutenção zoada. E, mano. Você vai se divertir demais, rapaziada. Eu acho que esse é o principal ponto. É a diversão que o carro vai te trazer. Eu não conheço o buraco aqui. Não tem só particularidade. A BMW é o fato de ser tração traseira luxuoso. A gente tem o Golf TSI. Que é o carro custo-benefício melhor. Na questão de benefício, né? Um carro que vai entregar muito benefício. A gente tem o Accord que vai entregar muito benefício na questão de luxo. Não de economia igual ao Golf. A gente tem o Lifan 320. Que é um carro que também é divertido. É um carro bom de curva. Você vai ter uns upgrades legais pra fazer. E o DS3 que é um carro que engloba tudo, né? Ele é um carro econômico sim. É um carro que dá pra você fazer potência sim. É um carro que ceticamente dá pra você mexer também. É um carro não tão caro de se manter. Ele junta muita coisa legal. Você tem que ver a característica que mais pega pra você. No meu caso, no meu caso, Rodrigo, Dub. No meu caso, Dub. Eu gosto de um carro de tração traseira. Ainda quero ter. Tô tentando ter dinheiro, mas eu tô pobre. Mas o tração traseira pra mim seria algo relevante. Agora, pra você às vezes não é o tração traseira. É a economia. Ou às vezes é o luxo. Ou às vezes é um carro diferenciado como o Mini Cooper. Ou, enfim. Que entra as outras coisas pra você analisar. E ver qual carro você gosta mais. Comenta lá embaixo, rapaziada. Qual lista você quer no domingo que vem. A gente vai mandar mais listas. E mais listas. E mais listas. Muito obrigado por assistir até o final. De verdade. Vocês são muito foda. Estão me ajudando demais. A continuar esse tetraplástico mais sexy do Brasil. Um beijo do tetra. Tamo junto. E até mais. Tchau. 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 Tchau.